Já subimos tudo, estamos aqui no alto da Sé de Évora, vou vos mostrar aqui, conseguem ver o templo romano que é o templo de Ana, outras coisas, vocês para subirem até cá cima tem que subir 108 de graus, mais coisa menos coisa, mas compensa, os bilhetes também são baratos, pagam 4 horas e mais ou menos, para visitar tudo, compensa bastante, muito mesmo, até que vocês podem contemplar quando estão cá em cima, como podem ver o tempo hoje também não está o melhor, mas a vista é muito linda, vê-se muita coisa mesmo, temos uma vista geral da cidade de Évora, muito bonito, vale a pena mesmo de tudo.